Evada Mais que pronto Enquira o chavo Mais um beijo Tem coisa que tem pouco a tua paga Ai sim podia Cada vez aparecendo se parar Foi Deus que trouxe em que o Talebã de volta Perturbou Tudo que não vive fica pra sempre embarcarou Nem é perigo Amor tem fé e harmonia Muda a dor nem contra Nos amores a vencer Muda a ficar junto Tem fé e harmonia Muda a dor nem contra Nos amores a vencer Muda a ficar junto Tudo que me crer eu postava ali Minha noite está fria e o seu tom Nunca me imagina Vive longe e vou Meu nó que gata cabe no coração Foi Deus que trouxe em que o Talebã de volta Perturbou Tudo que não vive fica pra sempre embarcarou Minha noite está fria e o seu tom Tem fé e harmonia Muda a dor nem contra Nos amores a vencer Muda a ficar junto Tem fé e harmonia Muda a dor nem contra Nos amores a vencer Muda a ficar junto Todo que me crer eu postava ali Minha noite está fria e o seu tom Nunca me imagina Vive longe e vou Meu nó que gata cabe no coração Foi Deus que trouxe em que o Talebã de volta Perturbou Tudo que não vive fica pra sempre embarcarou Minha noite está fria e o seu tom Tem fé e harmonia Tem fé e harmonia Muda a dor nem contra Tem fé e harmonia Muda a dor nem contra Nos amores a vencer Tem fé e harmonia Tem fé e harmonia Muda a dor nem contra Muda a dor nem contra Te fai bon dia Te fai Na pônei mon cœur Nos amores te vencer Te vencer O que é isso?